Música Nós mostramos agora há pouco dois motoristas de transporte por aplicativo que foram sequestrados aqui em Manaus e há mais um caso dessa vez de morte. O motorista por aplicativo Mário Jorge Silveira da Silva, de 48 anos, que foi baleado na cabeça e levado até o hospital e pronto-socorro João Lúcio, não passou por processo cirúrgico. É que os médicos descartaram a possibilidade de fazer cirurgia por conta do projétil ter desfragmentado no cérebro. O motorista infelizmente não resistiu e faleceu essa madrugada. Um suspeito, identificado como César Augusto Caio de Oliveira, de 37 anos de idade, foi preso com duas armas de fogo. Agora a polícia está em busca do comparsa dele. E hoje às oito da manhã, de oito da manhã até as quatro horas da tarde, vai haver interdição temporária lá na Avenida Constantinonere. Isso nos dois sentidos, no trecho entre as ruas João Valério e Pará e também na rotatória do Armando Mendes. Vamos aos detalhes ao vivo com a repórter Chey Evna Nascimento na sua primeira participação de hoje. Muito bom dia, Chey. Bom dia, Mariana. Bom dia para você que assiste às seis horas. E, Mariana, para falar sobre essa interdição parcial que vai ter aqui na Constantinonere, das oito até as quatro horas da tarde, eu estou com um dos diretores do IMMU, o Sandro Moancy, que vai falar como vai funcionar essa interdição das duas mãos aqui da Constantinonere. Bom dia, seu Sandro. Como é que as pessoas vão fazer para desviar desse trecho aqui que será interditado na Constantinonere? Bem, no sentido bairro-centro, as pessoas poderão acessar o São Jorge, Rua Emílio Ruas, Avenida Brasil em direção ao centro. No sentido centro-bairro, poderão acessar a Rua São Geraldo e Rua Pará e Djalma Batista. E ressalto que é importante que as pessoas também procurem caminhos alternativos, como Djalma Batista, Avenida Brasil, pois essa intervenção é necessária para que a rede elétrica seja remanejada devido ao avanço das obras do complexo viário. Nós estávamos conversando que daqui para dezembro, um outro trecho será interditado e também um será liberado, não é isso? É, haverá o remanejamento de faixas. Essa obra de hoje é uma obra que já prepara para dezembro. No caso, as faixas que estão sendo utilizadas hoje para o fluxo, elas serão interditadas para o avanço das obras e o lado que está interditado, ele será aberto para a circulação em ambos os sentidos, né? Então, haverá o remanejamento de faixas, não haverá prejuízo à circulação, pois o usuário já está habituado ao momento atual, que é o momento em que as obras estão ocorrendo, é uma obra necessária para que a cidade possa ter um fluxo melhor nessa área. Obrigada, Simonsi. Então, Mariana, para quem é motorista, para quem vai pegar ônibus, muita atenção nesse trecho da Constantinoneri, porque serão feitos alguns desvios para melhoria aqui do fluxo na Constantinoneri. Volto com você no estúdio, Mariana. Obrigada, Che. Daqui a pouco eu volto contigo com mais informações ao vivo. Os policiais em patrulhamento encontraram uma motocicleta roubada na tarde de ontem. Um jovem de 31 anos comprou esse veículo há dois anos sem saber que ele estava com restrição. Mais um trabalho preventivo de policiais militares, dessa vez da 23ª Companhia Interativa Comunitária. Eles passavam ali pela rua Pedro Dias Leno, que fica lá na comunidade do União, ali no bairro Parque 10, na zona centro-sul de Manaus, e receberam um chamado de linha direta. A motocicleta dizia que uma motocicleta que estava com restrição por roubo estaria em posse de um rapaz. E foi aí que a guarnição conseguiu localizar essa motocicleta, que já estava há pelo menos dois anos com esse rapaz. Ele comprou sem saber que ela tinha procedência de roubo, é isso? Então, há dois anos já no poder, a moto já no poder desse cidadão, né? E em patrulhamento ali no Parque 10, mais conhecido como o bairro da União, foi enviado para nós uma denúncia de uma moto roubada, por linha direta. E em patrulhamento ali, constatamos no local a moto roubada. Foi feito o procedimento, crucemos até o 12º DIP, onde vai ser feito procedimentos legais. O fato é que esse rapaz, qual é a idade dele, sargento? 30 anos. Esse rapaz de 30 anos, sem saber que a motocicleta tinha essa procedência de roubo, teve que prestar esclarecimentos aqui no 12º Distrito Integrado de Polícia, infelizmente vai ter que responder aí pelo crime de receptação. Os advogados dele já estão por aqui tentando ver como é que podem contornar essa situação. Então, você já fica o alerta aí também, que for comprar qualquer tipo de veículo, saiba através da documentação, também da numeração, para saber qual é a procedência do veículo que você está adquirindo. É para não ter essa dor de cabeça, nem que seja dois anos depois da compra, como aconteceu com esse jovem de 30 anos de idade. Os procedimentos foram registrados aqui, no 12º DIP, e agora aí cabe à Polícia Civil saber o que vai ser feito com esse rapaz a partir de agora. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. A Igreja Católica vai realizar nesse domingo uma ação solidária pela terceira jornada mundial dos pobres. Nós vamos agora falar ao vivo com a repórter Bárbara Mitoso, que está lá na Matriz, no centro de Manaus, com o Frei Paulo Xavier. A gente vai falar aqui, bota a Bárbara aqui com a gente, Gisele, por favor. Muito bom dia, Bárbara. Olá, Mariana. Bom dia. Bom dia para você que está acompanhando o 6 Horas Notícias. Olha, esse evento vai acontecer no próximo domingo, dia 17, aqui mesmo na Praça da Matriz, onde a gente está. E a gente está aqui, como você bem falou, com o Frei Paulo Xavier, que vai falar um pouquinho para a gente sobre esse evento, que é um evento mundial, viu? Para ter esse cuidado, essa visão aí dessas pessoas, porque, como a gente estava conversando, e o Frei, antes de falar com vocês, é que é uma responsabilidade de toda a sociedade olhar para essas pessoas mais desfavorecidas, né? Olhar para os pobres. Frei, muito bom dia. Seja bem-vindo ao 6 Horas Notícias. Conta para a gente um pouquinho sobre o que as pessoas vão estar fazendo aqui no próximo domingo. Como é que vai acontecer esse evento? Muito bem, muito bom dia a todos. A dimensão desse evento é uma terceira jornada mundial dos pobres, que começou depois do ano da Misericórdia de 2016. O Papa Francisco, então, acolheu a proposta dizendo que não dá para continuarmos indiferentes diante de tanta situação de irmãos e irmãs que vivem à margem da sociedade na miséria. E é necessário, então, ter a misericórdia. Todos os anos, então, a partir de 2016, depois do ano da Misericórdia, começou a jornada mundial dos pobres. Todas as igrejas, comunidades, paróquias, são envolvidas para esse gesto de solidariedade, para sentir de que é necessário olhar para as pessoas, não como objetos, mas são pessoas, são seres humanos, têm dignidade, têm vida, e, portanto, olhar com o olhar da misericórdia, com o olhar da ternura. E é por isso que a Arquidiocese de Manaus tem organizado todos os anos essa mobilização das pastorais, da sociedade civil, dos governos, para estarmos juntos nessa construção da vida, na defesa da vida, na promoção da vida, na transformação da vida. E, no domingo, estaremos aqui reunidos com todas as pastorais e toda a sociedade que pode colaborar, que pode nos ajudar a olhar com misericórdia para com essas pessoas. A partir da manhã cedo, já começa com o café da manhã, depois a leitura de todos os anos tem uma mensagem do Papa para esse dia. Então, tem a reflexão sobre o dia mundial, a terceira jornada mundial dos pobres, que traz para nós a esperança dos pobres jamais se frustrará. Uma retomada do Salmo 9, que contempla essa realidade. A esperança que alimenta, mesmo diante da situação de não ter nada, de miséria tem a esperança que brota exatamente da solidariedade, do amor, da compreensão, do respeito, da dignidade e da organização. Nós precisamos estar juntos nesse processo. Não dá para jogar a culpa em cima de alguém. Nós temos responsabilidade para que a vida possa prevalecer. Obrigada, Frei, pela participação. Olha só, Mariana, como ele mesmo falou, começa bem cedinho, às 8 horas da manhã, no domingo, vai ter um café da manhã solidário. E não só isso, vai ter distribuição aí de higiene pessoal, roupa, algumas doações que, inclusive, a Igreja Católica está recebendo nas paróquias. Então, se você se sentiu tocado aí para poder fazer também parte dessa ação solidária, pode doar roupas, né, objetos, itens, na verdade, de higienização em alguma paróquia que fica próximo de você e no domingo pode vir também ajudar a fazer essa distribuição. Volto com você. Obrigada, Bárbara. Agradeço ao Frei aí por ter nos trazido essas informações sobre esse evento solidário aqui na nossa capital. E foi lançado em Manaus o livro inspirado na vida de Irene Cruz, uma mulher que desde muito cedo aprendeu o real sentido do empoderamento feminino. Valdir Adriano foi quem acompanhou. O lançamento foi neste auditório do Centro Educacional de Trânsito Ronda, na região centro-sul de Manaus. Além de funcionários do grupo, a solenidade também contou com a participação do próprio filho da grande empreendedora Irene Cruz. É uma pessoa que passou fome, que passou necessidade, que os filhos passaram fome e que ela conseguiu se reerguer, levantar. E foram várias quedas e ela conseguiu, tanto financeiramente como em outros casos, ela conseguiu se levantar e sempre alegre, sempre festando, nunca reclamando, sempre de bem com a vida e tomando muita cerveja. O bom humor, a irreverência, a perseverança e a determinação estão retratados nas páginas desta homenagem póstuma. A mulher que viveu grande parte da vida na cidade de Mirassol do Oeste, em Mato Grosso, tinha a capacidade de contornar problemas e transformar dificuldades em oportunidades. Dona Irene não chegou a ver o livro materializado. Ela faleceu há dois anos, mas a matriarca da família Cruz contribuiu diretamente com tudo o que está reportado no livro, que inclusive foi escrito pelo amigo dela, Wilson Brito. Esta foi a 15ª obra dele, mas o romance representou uma missão especial ao escritor. Quando você escreve um romance ficção, você tem o trabalho de imaginar o romance, imaginar os personagens e tentar trazer aquilo para a realidade. No caso da Irene Cruz, eu já conhecia, conhecia a vida dela, sentamos, ela relatou a vida dela, deu de criança até aquele momento, eu simplesmente tive que colocar em capítulos as etapas da vida dela. Foi um trabalho relativamente fácil. E o legado de Irene Cruz não para por aí. A obra é um incentivo a mais a quem quer vencer na vida e não se curva as dificuldades. O mais importante desse livro é que a pessoa leia esse livro e possa mudar a sua vida. Esse foi o intuito do livro, a gente fazer uma homenagem e uma história bonita e que pode ajudar muitas pessoas a melhorar a sua qualidade de vida. A seguir, idoso de 74 anos é preso por tentar enforcar a esposa, uma mulher de 78 anos de idade. É logo depois do intervalo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto